Cortina ou persiana? Qual das duas opções é a melhor? Eu me chamo Jaqueline Sieberti, sou arquiteta e nesse vídeo vamos conversar sobre persianas e cortinas. O primeiro diferencial básico entre elas é o tipo de fabricação. As cortinas, em geral, elas são feitas artesanalmente e tem o caimento do tecido e outras sobreposições de tecidos e complementos. Já as persianas são industrializadas e podem ser feitas em alumínio, PVC ou madeira. E, basicamente, são lâminas que se mexem. Outra diferença entre elas é o controle da luminosidade. As cortinas, você pode fazer aquele blackout que veda bem a luminosidade. Já com as persianas, isso fica um pouco mais difícil por causa das aletas que não vedam totalmente, porém, você pode controlar mais a luminosidade que você quer que entre no seu espaço. As cortinas, elas dão um pouquinho mais de trabalho para você cuidar delas. O ideal é que você passe um aspirador nelas e que, pelo menos uma vez por ano, faça uma lavagem. Essa lavagem, você tem que tirar elas e levar numa lavanderia e isso dá um certo trabalho. As persianas, você pode fazer a limpeza no local mesmo e, com um pano, é bem mais tranquilo de você ter essa manutenção. Nos dois casos, materiais de boa qualidade vão ter sempre uma boa durabilidade. As persianas, nós temos elas de dois tipos. As horizontais e as verticais. Nós também temos as persianas de rolo e as romanas. A gente conhece elas como persianas por causa do acionamento delas, que é igual de persiana. Mas, esses dias eu fui numa palestra e eles falaram que a gente tem que chamar elas de cortinas, porque elas são feitas de tecido. Podem até ter o blackout. Então, aquela desvantagem da persiana em relação à cortina, essas persianas, elas compensam. Tanto as cortinas quanto as persianas, elas podem ser automatizadas. Tem um controle e um aplicativo que você consegue configurar isso com o outro seu vendedor tranquilamente. Apesar de serem produtos diferentes, não há necessidade de você ou optar por um ou optar por outro. Sempre vai variar de acordo com a proposta do seu projeto. Mas, em alguns casos, persianas e cortinas podem ser usadas juntas. As persianas como controle da luminosidade e a cortina dando um efeito mais decorativo. Gostou desse vídeo? Você tem algum assunto que gostaria que eu falasse? Ele pode ser assunto para um outro vídeo. Deixe aqui nos comentários a sua pergunta. E você pode me seguir também nas minhas redes sociais. O vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.